Brasileiros trocam a carne pelo ovo nas refeições. Veja números, né? Então, mais e mais brasileiros estão deixando de comer carne todos os dias para comer ovos, não é mesmo, cara? O que eu acho viajado, cara. Eu já tive alguns problemas, eu já tive alguns distúrbios econômicos na minha vida quando eu era muito pequeno. E aí a gente teve que fazer o que eu chamo de jejum intermitente não intencional, tendo isso como vocês quiserem, tá? E eu sei o quão foda é tu ficar, né, cara? Tu ter fome é uma pica desgraçada mesmo, né, cara? Mas o que eu quero deixar vocês... Eu quero que vocês fiquem calmos, eu quero que vocês fiquem bem tranquilos em relação a isso, tá? Porque eu vou mostrar para vocês aqui algo muito interessante, que é o quê? Para vocês que estão aí deixando de comer carne para comer ovo, eu quero que vocês entendam que a manutenção da democracia é algo muito mais importante do que qualquer outra coisa, tá? A manutenção da democracia é mais importante do que você e sua família comendo carne, né? Então a gente está olhando aqui na Câmara dos Deputados, na câmera.lege.br, né, conheça o valor do salário dos deputados e de mais verbas parlamentares, né? Vamos ver aí você que está comendo ovo hoje, né, ou também conhecido por boa parte da população como picanha com casca. Vamos ver hoje o que a sua picanha com casca está sustentando, né? Então, cara, eu não vou ler tudo aqui, tá? Mas tem uma cota para o exercício da atividade parlamentar, que seria salário, né, de 30.788 até 45.000. Eu acho justo, eu acho que é democrático, eu acho que é justo, né, um deputado ganhar isso aqui. Mas isso aqui, meu querido, o salário de político, já falei uma, já falei duas, já falei cem vezes. Salário de político não importa, o que importa são os benefícios democráticos que todos eles têm, né? Ah, aqui, cara, aqui vai dizer um monte de coisa, né, cara, pode pagar não sei o que lá, tem... Mas vamos ver aqui, ó, vamos ver outras coisas, vamos ver as coisas que estão em negrito. É que se nós ler tudo, se nós ler tudo, a gente vai, amanhã a gente vai, né, botar fogo em todos os órgãos do governo do Brasil. Então não vamos ler tudo, vamos, né, vamos botar somente a cabecinha, somente a cabecinha. Aí o deputado tem o quê? Tem uma verba destinada à contratação de pessoal, olha só que legal. O deputado, ele pode contratar um pessoal. Então tu contrata meus parentes, eu contrato os teus, 50% do valor volta pra mim e assim por diante, né? Boa e velha rachadinha. Quem não gosta de uma rachadinha? Quem não gosta de uma rachadinha, meus queridos? Ah, eu adoro, eu adoro, eu adoro, eu adoro, eu faço... Sabe o morloque? Faz o morlocão? Quem não gosta de uma rachadinha, não é mesmo? Então aqui, ó, verba destinada à contratação de pessoal. O valor hoje é de 106 mil reais, meus queridos. E pode ter uma contratação de até 25 secretários parlamentares, aquela brincadeira toda. A remuneração do secretário deve ser entre 980 até 15 mil. Então tu contrata a minha esposa, eu contrato a tua, tu paga 15 mil pra minha esposa, eu pago 15 mil pra tua. E todo mundo ganha nessa transação, menos o povo que deixou de comer carne para comer o quê? Para comer uma piquei com casca, não é mesmo? Aí tem o auxílio moradia, né? Porque, da onde já se viu? Tu acha que o deputado mora onde? Aí, onde é que tu mora aí, nessa pobreza do cacete, nesse bairro que tem tiroteio, passa carro escutando funk? Não, não, não é donte. Auxílio moradia de 4 pau e 200. Isso aqui, não é auxílio. Não é salário, não é salário. Não é salário. Não vem me dizer que... Aí, André, ninguém ganha mais do que 37 mil e 900 porque isso é o teto do salário. Ou 45 mil, ou sei lá quanto é que é. Deu não, ninguém, como salário, o cara não ganha. Mas o cara tem 150 benefícios diferentes. O cara tem 150 benefícios diferentes. Um dos benefícios que você aí, bovino gadoso, tá aí com a tua carteira assinada, louco pra pegar um décimo terceiro, louco pra pegar um décimo terceiro e final do ano, o político ganha 4.250 concedidos aos parlamentares que não moram em residências funcionais em Brasília. Ah, porque tem outra, né? Se tu não ganha um apartamento funcional, um apartamento funcional é um apartamento de 400 metros, sabe? Se tu não tem apartamento funcional pra todo mundo, um apartamento de 400 metros com sauna, suíte e diabo a quatro pra eles levarem um monte de garota de programa lá pra fazer suruba, entendeu? Você não ganhou um apartamento funcional? Não tem problema. A gente vai te dar 4.200 por mês, né? Enquanto o bovino gadoso que votou em você tá em casa comendo o quê? Picanha com casca, não é mesmo? Aí tem despesas com saúde. Despesas com saúde. Isso aqui é importante. Os deputados têm atendimento no Departamento Médico da Câmara e podem pedir reembolso para despesas médicos hospitalares. Isso aqui tudo? Isso aqui tudo? Eu fiz um vídeo. Vocês lembram que eu fiz um vídeo? O plano de saúde de um político custa 21.816,11 por mês. E você no SUS. Fiz este vídeo aqui lindo, maravilhoso. Peguei os dados lá, peguei os dados certinho na Câmara dos Deputados, quanto que custa. Dividi pelo número de deputado. Fiz vezes 12. Dividi pelo diabo a 4. Calculei quanto custa o SUS. Dividi quanto que você pode gastar com o SUS. Você pode gastar com o SUS por mês 60 reais. Enquanto os políticos, os deputados, 21.816. Pelo menos é isso que eles custam. Isso aqui custa o plano de saúde de um deputado. O seu SUS custa 60,35. Então só para deixar bem claro. Aí os filhos da puta tem verba, moradia, despesa com saúde, cota gráfica, ajuda de custo, aposentadoria. Aposentadoria. Você vai fazer o quê? Você vai trabalhar a vida inteira? Trabalhar igual um pangaré? Pegar dois busão, pegar metrô, suvaqueira, cheiro de cu sujo no ônibus para ganhar o quê? Para se aposentar ganhando o quê? 1,300, 1,400, se tu tiver sorte, não é mesmo? Adivinha quanto que é a aposentadoria de um deputado? Chuta, chuta quanto que é. Exatamente, exatamente isso que você está pensando. É muito mais do que eles precisam, é muito mais do que eles merecem, né? Mas, saiba que você está comendo uma picanha com casca para ajudar essa galera. Porque a manutenção da democracia não é de graça, irmão. A manutenção da democracia é algo que é a prioridade do Estado, entendeu? É isso aí, meus queridos. E ali não tem os benefícios tudo ainda, né? Ali não tem os benefícios tudo ainda, né? Porque tem voucher disso, voucher daquilo, décimo terceiro, décimo quarto, décimo quinto, não sei o que lá. Putaria, zona, puteiro, vale voucher. Charuto, charuto, charuto cubano. Pô, não, até vou pegar meu charuto, até vou pegar meu charuto bom. Até vou pegar meu charuto bom. Esse aqui, tem charuto do Fidel Castro, meu querido. Tem vale puteiro, tá ligado? Tem narcotráfico, tem tudo que a manutenção da democracia precisa, não é mesmo? E eles estão tudo lá, ó, cara, acendendo charuto cubano com nota de 100 dólares e você tá como? Ah, você tá como? Tá que nem o Ciro Gomes, né? Como você, como sua mãe, como a sua irmã. Tchau, tchau. Tchau, tchau.